trabalhar trabalhar ela é que ela trabalha gente ela trabalha o irmão também trabalha o irmão trabalha todo mundo trabalha aqui em casa ué tirou o sapato para que você está tirando o sapato dele Aurora vocês vão aonde em? a bicicleta dela? ué cadê a bicicleta meu amor? cadê a bicicleta? cadê a bicicleta? olá irmão olá irmão olá irmão os dois bagunceiros ó vai machucar o pé menina olá irmão olá irmão aqui é Amém. 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 Amém.